Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Kingdom Reborn aqui no canal do Waka Mas que é um prazer ter vocês comigo E galera, esse jogo aqui eu tive contato com ele há mais ou menos um mês, um mês e meio, alguma coisa assim E eu achei esse jogo sensacional Contudo, eu não consegui ir atrás daqui do jogo e finalmente eu consegui aqui do jogo O desenvolvedor me mandou, sim, é uma pessoa só desenvolvendo, é bem importante você saber disso Um cara só desenvolvendo tudo isso aqui que vocês vão ver, galera É tipo, é mind blow o negócio, tá? E esse jogo aqui é extremamente ganancioso porque ele mistura vários jogos que vocês já jogaram Tem um pouco de Forest Village, não tem tanto de Forest Village que tem muito daquela questão da primeira pessoa Você não joga em primeira pessoa aqui de jeito nenhum Mas tem muito de Banish e de Forest Village na questão de gerenciamento de colônia Tem muito de Civilization, sim, tem muito de Civilization dentro desse jogo Isso mesmo, o jogo não é de turno, mas tem muito de Civilization Tem muito de ano, tá? Com questão de evolução de construções, coisas desse tipo Enfim, galera, tem muita coisa e o mais legal é Você joga num mapa lá em Civilization com outras IAs É estilo Banished pra construir, pra gerenciar seus recursos e tudo mais Contudo, você meio que tem uma competição com os outros impérios, sim Você vai tentar criar um reino aqui É muito legal, tá? Vamos começar a jogatina? Eu quero mostrar pra vocês Galera, antes de mais nada, tá? De novo, é um cara desenvolvendo só esse jogo aqui, tá? Então, vai aqui na descrição do vídeo Clica na página do Steam e coloca ele como favorito pra vocês, tá? Porque isso ajuda demais os desenvolvedores, galera Vocês não tem noção Principalmente esses desenvolvedores sólidos, jogos praticamente índios, igual a esse aqui Cara, a gente tem que apoiar, porque isso aqui é foda pra caramba O cara tá fazendo um trabalho sensacional aqui, tá? Galera, eu vou com a semente do mapa Waka aqui Então, se você quiser gerar o mundo igual o meu É só clicar o Waka aí que vai dar certo E vamos com o World Reading O mundo já tá pronto, porque eu já gerei um mundo com esse negócio Ok, vamos começar a jogatina aqui E eu vou mostrar pra vocês Eu vou tentar falar um pouquinho do jogo conforme ele vai acontecendo Senão eu vou perder um tempasso aqui falando do jogo E a gente não vai jogar nada nesse primeiro encontro aqui, né? Então, cheers, beginning Ok, ok, ok Então, olha só, galera, o mundo, tá? A lá Civilization E nós temos que escolher, você repara O mundo, ele tem esses lugarzinhos assim A lá Foundation, né? Que você compra pra você fazer settlement no lugar E poder construir nesse lugar Então, você meio que tem que comprar Meio não, você tem que comprar o território que você vai atuar, tá? E eu não sei se vocês estão vendo esses iconezinhos nos mundos, tá? Nos mundos não, nos territórios Esses iconezinhos quer dizer que naquele lugar Ou tem aquele tipo de goods Tem aquele tipo de produto, tá? Ou ele é favorável pra produção daquele tipo de produto E é importante entender o seguinte Desses ícones que aparecem no mapa Se você não estiver num Se você não tiver aquele território que produz aquele tipo de produto Ou que ele é favorável pra produzir aquele tipo de produto Você não produz ele, tá? Existe comércio O jogo é muito baseado em comércio Aqui, tá? Vários tipos de comércio Trade companies, coisas desse tipo E existe também Uma guerra entre os reinos Você pode tentar influenciar os outros reinos Através da sua economia Ou você expanda a sua economia Quanto mais forte economicamente você é Mais influência você tem Quanto mais influência você tem Mais você consegue influenciar outros reinos Até um ponto daquele reino se tornar seu vassal, tá? Então isso é muito legal O desenvolvedor, ele fez isso Pra questão de multiplayer Sim, o jogo tem multiplayer E ele é baseado em cima disso O desenvolvedor, ele me disse também Eu tive a extrema oportunidade de conversar com ele Foi muito legal Nós conversamos rapidamente no início Foi bem legal O cara foi bem atencioso comigo E ele disse que Inicialmente eles desenvolveram um esquema militar mesmo Com soldados e tudo mais Só que depois Ele não achou que ficou legal A fluidez do jogo não estava legal O processamento do jogo não estava legal Aí ele resolveu trocar isso, tá, galera? Mas ok, tá? Vamos brincar aqui um pouquinho Eu tenho diversas opções aqui Diversas opções Eu acho que eu vou começar nessa região Por quê? Olha só Aqui nessa região aqui embaixo Eu posso produzir cannabis E cannabis é um goods producer Que deixa a população bem feliz, tá? Pra cá eu tenho mais cannabis Eu tenho bastante Eu tenho ferro E tenho carvão aqui, tá? Aqui eu tenho ouro Esse lugar aqui é interessante Mas deixa eu achar um melhor aqui Galera, ok Eu achei o lugar que eu quero começar aqui, tá? E eu quero começar nesse lugar aqui Como que eu escolhi? Primeiro Tem ótimos goods producers ao redor Tá? Eu não começo com nenhum aqui Exatamente Mas eu vou ter Ferro e carvão do lado Ferro e carvão do outro Eu tenho aqui cannabis, tá? Pra próxima Eu tenho o dice O que é interessante Eu tenho um pouquinho de algodão Um pouco mais longe Mas tá longe de qualquer outra civilização também Então eu acho que eu consigo chegar Nesse algodão aqui Com uma certa tranquilidade E além disso Eu tenho essa mina de ouro Essa mina de ouro Tá bem mais próximo De rastem Provavelmente eles vão chegar ali Mais rápido Mas vou tentar fazer um rush Pra essa direção aqui Pra pegar essa mina de ouro Pra mim, tá? É isso Nós vamos começar por aqui Vou fazer um rush nessa direção Pra pegar isso aqui E eu escolhi ela Principalmente por causa Desse base income aqui Base income de 12.64 Tem um outro lugar aqui Com base income de 14 Contudo Ele Ele tá muito mais longe Da mina de ouro, tá? Então eu vou começar aqui Pra me dar uma chance maior Eu pago menos por esse lugar Então me parece um lugar decente De se começar Nós poderíamos começar ainda Aqui embaixo E tentar rushar aqui mais rápido ainda Eu pago menos aqui ainda, né? Mas eu acho que esse lugar aqui É um bom lugar pra se começar Eu realmente vejo Um início interessante de se dar aqui pra gente Então Let's go, baby Além disso Eu posso escolher o que que Exatamente eu vou começar Com o recurso inicial aqui Eu vou precisar de um pouco de pedras Pra construir no início Madeira é tipo Uma das coisas mais complicadas De se encontrar no início Laranja eu posso levar bem menos Laranja basicamente é comida Vou levar 120 aqui Só pra garantir Medicina eu não vou precisar de tanto Esse lugar aqui não tem tanto desastre Pra me dar Problemas de saúde Exatamente Steel tools é uma coisa que Geralmente você quer Então eu não vou mexer Eu vou começar com 180 Se eu puder começar com mais é melhor Mas Ok Eu não vou mexer Então nós vamos começar com 1200 De dinheiro no início Vocês vão entender Tá? Por que dinheiro é importante aqui Então vamos confirmar Perfeito? E agora Eu tenho que escolher Onde nós vamos colocar Nossa Town Hall Tá? E meu Town Hall Eu já tinha pensado Eu tinha pensado Mas eu meio que Mudei de ideia É Eu realmente mudei de ideia Eu realmente mudei de ideia Eu acho que eu gosto Caramba Esse lugar aqui é ótimo Eu vou Eu vou colocar Eu vou precisar de outro espaço Pra que a gente construa Casas e coisas desse tipo Eu vou colocar você aqui Perfeito Então Antes de mais nada Antes de mais nada Eu já vou Comprar esse lugar aqui Não vamos precisar dele Esse lugar aqui Porque senão eu tô Um pouco apertado aqui Uau Meu jogo tá travando um pouquinho Mas ok Perfeito Deixa eu tirar Cara meu jogo tá travando Bastante Uau Uau Perfeito E aqui galera Aqui começa o diferencial Dentro do jogo Você constrói As coisas básicas Dentro do jogo Como casas O lugar pra guardar coisas Pontes Enfim Coisas básicas Estradas Coisas bem básicas Você consegue construir Naturalmente Você consegue coletar Itens também Básicos Sem ter que construir nada Como você pega Os seus trabalhadores Eles começam a trabalhar Contudo As outras construções Demais construções Tipo Forrester Gatherers Fishman Enfim Todo o restante Do tipo de construções Aqui Você precisa desbloquear Através de cartas E essas cartas Elas vão tendo Refresh Que cada 150 segundos Pra vocês Você tem um Hero Free Aqui Sempre que ela aparece Novas cartas E você tem que pagar Dinheiros Por essas cartas Então Aqui de cara Deixa eu ver Se eu tenho alguma coisa interessante Eu tenho o Carry Carry É uma boa coisa Você ter no início Fruit Gathering É interessante Pra garantir uma comida No início O restante aqui Por enquanto Nós não queremos Vamos dar Submit Aqui E por enquanto É isso aqui Que nós vamos começar Como cartas Outra coisa que eu vou fazer Aqui bem básica Eu vou construir Umas estradas Só pra gente ter Ah caramba Eu errei por um Sério Nossa Que tristeza Tá Não tem problema não Eu vou trazer isso aqui Até Poderia fazer assim Só pra É Eu acho Hum Acho que eu vou fazer Até aqui Essas estradas As estradas Aparecem imediatas Tá galera Então não vou me preocupar Muito aqui não Até aqui Perfeito Eu vou fazer até aqui Tá Essas estradas Perfeito E agora Eu tenho que entender Isso aqui não ficou legal não Mas whatever Agora eu tenho que entender Que essas estradas Caramba Eu errei aqui também Aqui Perfeito Ok Eu quero uma coisa assim E aqui eu vou fazer Casas e coisas desse tipo Tá Por isso que eu comprei Esse lugar aqui Provavelmente eu vou querer Outro lugar Pra que eu faça Foresters Caçadores Coisas desse tipo Provavelmente Uma dessas duas regiões Qualquer uma das duas serve Mas por enquanto É isso Tá Então perfeito Eu já expandi pra cá Já expandi pra cá Esses caras precisam de casas Carry É interessante Nós temos no início Pra que a gente não precise Se preocupar Com pegar Com pegar Madeira Pegar coisas Pegar pedra Basicamente Vou trazer você pra cá Vou trazer você pra cá Perfeito Ok Tá vendo que ele tá falando Casa está muito longe Eu preciso de uma casinha Perto dessas coisas Tá Dessas produções básicas Pra que alguém More aqui E trabalhe aqui E além disso Nessas produções básicas É sempre interessante Você ter um storage Especializado Do lado deles Tá galera É bem interessante Que você tenha Então vou construir Esse storage Aqui Ah sério que eu não consigo Vou Perfeito Faça Faça reto assim Eu vou fazer Manager storage Eu vou desabilitar Tudo E aqui eu só vou permitir Que tenha Não Iron bar Cadê Stone Tá É muito importante Você fazer o gerenciamento De seus storage Tá galera Porque senão sua produção Ela acaba parando E você não sabe Exatamente por que Aqui tem Aqui tem steel tool Aqui tem Aqui tem um pouco De comida também Tá vendo Então aqui eu vou deixar Só Vamos desabilitar Tudo E aqui eu vou deixar Só madeira Porque isso pode Me trazer problemas Depois Cadê madeira Cadê madeira Aqui madeira Pronto Ok Simplesmente pra manter Uma ali somente Com madeira Perfeito galera E aqui embaixo Como eu disse pra vocês Eu vou fazer Algumas casas Deixa eu tirar As árvores da frente Só pra eu entender O que Que eu estou perdendo Aqui Eu quero Fazer algumas casas Aqui Isso aqui é a fertilidade Do terreno Tá galera É importante Você ter isso Em mente Deixa eu pensar Quero casas aqui Acho que não Necessariamente Deixa eu fazer Algumas casinhas Assim Perfeito Como mais um aqui Ah Fala sério Tá zoando Por um De novo Não Pô Aí não Vamos Vamos desmanchar Isso aqui Que sacanagem Galera Que sacanagem Vamos lá De novo Construir Ahn Casas Colocar Pra ser virado Pra cá Pra ficar bonito Eu acho Que eu coloquei Na mesma altura Oh Caramba Cara Qual o seu problema Ahn Casas Agora vai Agora eu coloquei Na altura Correto Aqui What Por que que isso aqui What Pronto Pronto Por algum motivo Ficou o negócio ali Galera Casas aqui Casas aqui E casas Aqui Perfeito Ok E além disso Eu vou passar A nossa estradinha Daqui pra cá Vamos Por que não Aqui eu posso Construir alguma outra Coisa depois Ah E eu sei que eu vou Precisar de mais casas Galera Então eu vou fazer Mais algumas aqui Tá Mais ou menos Seguindo Esse ritmo Que eu fiz Aqui Infelizmente Aqui não cabe Quer saber Eu vou Demolir Essas estradas Aqui Tá Só pra caber Mais uma casa Aqui Perfeito E aqui Eu vou Continuar Essa estrada Pra cá Eu Por enquanto Eu vou deixar assim Qualquer coisa A gente modifica Depois Então Perfeito Então Apareceu mais cartas Galera Tá vendo Isso aqui são cartas De bônus globais Tá Eu Basicamente Eu ganho ela de graça Eu posso habilitar O Itseed Se você tá precisando De comida Você tem que habilitar Trade Impulse Pra fazer comércio Um comércio melhor Ou investimento Pra você ter mais dinheiro Por enquanto Eu vou querer Esse investimento Opa Que mais Iron Smell Tem produtividade O livro de produtividade É muito bom Eu já sei o que Eu tenho que fazer E eu quero colocar O livro de investimento Aqui Tá Porque Significa que eu vou começar A ganhar muito dinheiro Com essa town hall Aqui Tá Basicamente Eu vou comprar Esse lugar aqui Se ele não for muito caro Ele é caro Ele é bem caro Uau E esse lugar aqui de cima É um pouco menos caro Um pouco menos caro Um pouco menos caro Eu posso Eu posso construir Algumas coisas interessantes Aqui Deixa eu olhar uma coisa E Aquele cara ali É não Aqui eu vou precisar Fazer fazendas Eu tenho que comprar Esse lugar aqui mesmo Tem que ser esse lugar aqui mesmo Vai dar certo Vai dar certo Além disso Olha só Os outros caras também Estão expandindo Tá vendo A quantidade de lugar Que esse cara aqui comprou Tá Então ele não rushou ali O ouro dele Eu vou fazer isso O que é isso aqui Uma vila que pode querer Se juntar a mim Interessante 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 Deixa eu habilitar Os negócios aqui de novo Eu posso querer Comprar isso aqui Posso querer Posso querer Mas por enquanto não Isso aqui é o que Crates Alguns recursos ali Valiosos Tudo mais Então meus caras Estão trabalhando Deixa eu aumentar A velocidade Eu preciso que isso aqui Saia rápido Eu tenho um problema Com comida Mas eu não estou tão Preocupado Porque eu posso Basicamente Pegar comida do mapa Eu posso simplesmente Pegar comida do mapa Isso não é tanto problema Deixa eu ver O que eu peguei aqui Fishing Lodge Eu queria muito isso aqui Isso aqui é Basicamente garantia de comida Forrester Uau Esses dois aqui Eu precisava muito Por enquanto eu vou pegar Só os dois Hunting Lodge Seria interessante Mas eu preciso Depois que eu comprar Esse lugar aqui Por enquanto Fishing Lodge Forrester É maravilhoso Para mim Além disso A árvore de tecnologia Sim Você tem uma árvore de tecnologia Gigantesca aqui Que você pode Ir habilitando coisas Cada vez Cada vez mais Tem várias eras aqui Eu não sei se aquele ali Vai ser a última era Colocada dentro do jogo Mas nós temos muita coisa Para explorar aqui também Então o que eu quero aqui Tem algumas coisas Interessantes Mas o primeiro Que eu quero É aumentar A produtividade Do meu woodcutting Aquilo ali É bem importante Para a gente Então Esse forester Aqui Eu meio que gosto Eu gosto muito De colocar ele na área Que nós vamos Que nós vamos Coletar frutas Caçar animais Fazer coisas desse tipo Então por enquanto Eu não vou colocar ele aqui Contudo Contudo O meu fishing lodge Eu já posso colocar aqui Imediatamente Eu acho que seria interessante Colocar ele na parte de baixo Deixa eu pensar Acho que na parte de baixo Essa área Que é a área mais Vamos dizer assim Portuária A área que tem Que eu tenho mais Espaço Para os portos Aqui Então eu vou colocar Esse negócio aqui Perfeito Além disso Eu quero Ops Eu coloquei errado Eu quero Caramba Eu não consigo clicar Eu quero dirt hold Está no lugar certo Não né Eu errei por um aqui Tá bom Agora Não dá nada não Vamos fazer reto aqui então Perfeito O que é que isso aqui não está ligado Acho que isso aqui já está contando como dirt hold Certo Não estava Mas agora está tranquilo Aqui ao redor Perfeito Isso aqui também eu vou fazer até aqui embaixo Vou fazer isso aqui até aqui Perfeito E aqui do lado Do meu Do meu fishman É bem importante fazer sempre isso aqui galera Eu vou colocar aqui Lugar Para sempre Ter peixe Sempre ter peixe Inclusive Manage storage Desabilitar tudo Aqui eu só quero Que tenha um tipo de coisa E esse tipo de coisa Se chama peixe Cadê Ok Fish Perfeito Ok Assim A produção desse lugar Nunca vai parar Então eu vou sempre ter comida ali Então tem alguém trabalhando aqui já Eu não preciso aumentar a produção desse lugar Esse lugar produz Um pouco de pedra ali E eu não preciso ficar preocupado com isso Inclusive meu storage aqui Que está aceitando pedra Já tem alguma pedra aqui As pessoas que trabalham ali Estão morando aqui na frente Isso está maravilhoso Uau O que é isso O que eu habilitei O industry Quase lá Ok Então já a gente faz isso O que está mostrando ali galera É o seguinte Como eu falei Esse jogo aqui é parecido com o ano Eu posso fazer upgrade Nas minhas casas E coisas desse tipo Então quando eu faço upgrade Eu habilito coisas Para fazer upgrade aqui no início Acho que eu preciso de uma taverna Salvo engano Eu tendo uma taverninha Pottery Cannabis Beer Se não me engano Com uma taverninha Eu já consigo fazer upgrade Dessas coisas Tenho quase certeza E outra coisa que dá para fazer também É ir acrescentando Modificações dentro das casas Cara Olha a quantidade de coisas Que eu já falei Que dá para fazer nesse jogo Sério E eu estou falando O jogo está cru ainda Você consegue fazer upgrade Nessas casas Utilizando pedra aqui nesse início E quando você utiliza essa pedra É como eu melhorasse O isolamento térmico Dessa casa Como não É exatamente isso que acontece Eu melhore o isolamento térmico Dessa casa Então ela vai começar A ser mais Cara eu realmente quero comprar Isso aqui Eu consigo comprar lá Não né Eu tenho que estar De fato Ligado Conectado Para chegar lá mais rápido Talvez eu deveria fazer Essa rota aqui mesmo Para cá Alguma coisa assim E esse lugar aqui Provavelmente ele custa Muito dinheiro Esses caras aqui Não vão estar felizes De eu estar comprando isso aqui Mas eu vou juntar uma grana Para a gente fazer isso aqui Eu vou tentar fazer Esse movimento aqui sim Eu acho que é um bom movimento Para a gente Ok Então agora eu tenho peixe Comida não é problema Olha só Food Estou começando a pegar peixe aqui Tranquilo Provavelmente eu preciso de madeira Não Ainda não Mas eventualmente eu vou precisar Então right away Eu vou clicar aqui em Getter Está vendo Eu vou colocar aqui Para cortar árvores não frutíferas E eu vou tirar todas essas árvores Nessa região Por favor Além disso A mesma coisa serve para cá Eu quero árvores não frutíferas Eu quero cortar toda nessa região Poderia cortar todas as outras árvores Inclusive as frutíferas Poderia Mas não é necessário por enquanto Então por isso Eu não vou me ater nisso Então habilitei mais algumas cartas aqui Office de imigração Isso aqui é maravilhoso Para aumentar a quantidade de pessoas Que eu tenho Aqui dentro E E só E só Não preciso de mais nada não Office de imigração É como se fosse uma construção Como que eu vou dizer É uma construção Pública Tá galera É uma construção pública Esse office aqui Que pena Dá quase dois Eu vou tentar criar isso aqui E quem sabe sobrar espaço Tem mais alguma coisa Que eu possa pegar A taverna galera Isso aqui é muito Bom para a gente Isso aqui vai aumentar Muito a velocidade Dos nossos aldeões Além disso 25 pessoas chegaram aqui A população já está em 25 pessoas Então eu habilitei alguma outra coisa Tenho equipamento de mineração Vou aumentar 30% Da produtividade Da nossa mineração Que é interessante Conglomerado 50 de dinheiro Se tem Se tiver duas street companies aqui Bem interessante também Eu acho que eu vou com Mine Equipment Porque eu estou perto De duas minas aqui Eu tenho um gold rushing também Que aumenta Uau Isso aqui é interessante Se a gente conseguisse Pegar aquele negócio Que seria bem interessante Para a gente Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a comprar Esses negócios aqui Se eu comprar aqui Isso aqui custa 418 Aí vai faltar aqui 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 Não é muita coisa Eu vou comprar nessas regiões Aqui mesmo Porque eventualmente Eu vou querer comprar Essas coisas aqui Eu vou querer pegar Esses minérios Aqui tem Aqui falta 148 Ok Vamos começar a juntar grana Tá galera Seria bem legal Se o nosso comércio Começasse a acontecer Deu uma travadinha aqui Perfeito Deixa eu clicar aqui Perfeito Deixa eu clicar aqui também Eventualmente nós vamos conseguir Modificar aquilo ali Apareceram coisas Para eu comprar Deixa eu ver Office de imigração Não preciso mais Já estou tranquilo Sharkwell burn Seria interessante Eu acho que vou comprar uma Com mine E hunting lodge Essas coisas por enquanto Não preciso A carry eu já tenho ali Na verdade Com mine não seria ruim Com mine não seria ruim Estou com pouco dinheiro Não queria fazer isso Porque estou com pouco dinheiro Mas ok Vamos ter essas cartas Aqui também Por enquanto E a taverninha Galera Eu vou fazer ela aqui Próxima Da minha região Da minha região Da felicidade Eu acho que vou fazer ela Exatamente aqui Nós vamos ter espaço Para expandir Nossas casas Com essa taverna Que todo mundo ao redor Fica feliz Basicamente Então vamos fazer isso aqui Além disso Além disso Vamos exportar Z Não sei exatamente Como que eu vou fazer Isso aqui não Talvez Acho que é alto Aqui né Bem alto Ok Eu quero aqui Deixa essas coisas Acontecerem Enquanto isso Nós estamos pegando Chegou uma caravana de comércio Beleza Vamos fazer comércio sim Eu tenho Provavelmente eu tenho peixe Para vender Tem algum peixe Tem mais pedras Então vamos fazer esse comércio Pedra Quanto você me paga? 10 10 por cada pedra Uau Eu posso comercializar Até 80 itens E por conta da minha tecnologia Não ser avançada Suficiente em comércio ainda Eu pago muita taxa Para fazer esse comércio 25% de taxa Para quem? Não tem a mínima ideia Porque em teoria Eu sou o governo do meu reino Mas estou pagando 25% de taxa Porque sim Entendeu? Então eu vou vender isso aqui Porque isso vai me dar uma bela grana Vamos vender pedra Eu tenho muita pedra Então não tem problema nenhum Vender pedra Peixe Não dá tanto dinheiro assim Pedra dá muito dinheiro Steel tools Eu não quero vender Vai ser necessário E medicina também não Mas em algum momento Nós vamos ter que começar A produzir isso também Então vamos vender isso aqui Beleza Ganhei uma grana ali Tá vendo? 700 Deixa eu clicar aqui O que nós queremos comprar? Apareceu alguma coisa Muito interessante Por enquanto não Forrester Eu já tenho Forrester? Já Ok Ok Não, não, não preciso de nada Aqui Alguma coisa Forrester Não Por enquanto eu não preciso De nada disso Tá galera E eu quero ruxar Gold Mine ali Então vamos comprar Esse lugar Vamos comprar Esse lugar E agora Consegui comprar Aqui já? Não Eu tenho que comprar Esse lugar E eu tenho que comprar Oh guard 300 300 300 300 Ok Quase lá Quase lá O arco expandindo Seus territórios Eu falei que o jogo Dá uma travada Quando eu estou longe Assim Que isso? Ah, eu peguei os crates Eu comprei aquele lugar Que tinha aqueles negócios lá Que eu poderia Pegar algum tipo de recurso Vamos ver o que apareceu Pottery crates Que vamos dar 80 de pottery Madeira Ou joias Uau Interessante 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 Vamos com joia Ou God Eu tenho Muitas cartas Na mão Tá? Isso é ruim Por que que eu fiz? É só o God Deixa eu colocar De produtividade Aqui Perfeito No meu fishing Eventualmente Eu vou fazer Um upgrade Dessas coisas Que por enquanto Eu quero A carta de joia Eu quero a carta de joia Perfeito Globlar o slot Perfeito Eu tenho que evoluir A townhound Aqui Vamos fazer isso Vamos usar essa carta Para ganhar Os 10 negócios Eu estou com muita Carta na mão Eu tenho que começar A usar isso aqui Mas eu quero Comprar aquele lugar Lá primeiro Vamos comprar aquele lugar Lá primeiro Depois a gente faz Os usos das cartas Tá galera Acho que vai ser Um pouco mais interessante Para a gente Ok? Deixa eu diminuir A velocidade um pouquinho Então repara Eu já estou quase aqui 338 eu consigo Comprar esse lugar Que é bem interessante Cara meu jogo Realmente está travando Ele está sofrendo Um pouquinho aqui galera Eu sinceramente Não sei se é O meu jogo em especifico O que eu acredito Acredito muito mesmo Que seja isso Mas está ok Eu quero Aumentar meu storage Eu já fiz esse espaço Aqui pensando nisso Em aumentar Esse storage Aqui no máximo E além disso Seria interessante Também se comece Aqui Aqui cabe um storage Zinho Tá Quase cabe aqui Vamos fazer esse storage Desse lado aqui também Perfeito Estou aumentando A quantidade de coisas Que eu consigo guardar aqui Isso aqui Isso aqui eu vou gastar só Stone Para fazer upgrade Isso aqui Vamos fazer isso Aqui eu não preciso de upgrade Talvez aqui White shaft Mais produção Pode ser também Perfeito Aqui também um pouquinho De stone Perfeito Vamos fazer isso Aqui também vamos colocar stone Eu tenho stone Eu tenho stone Vou colocar aqui 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 E aqui Perfeito Apareceram outras coisas Por enquanto eu não quero 380 O que significa Que eu consigo chegar No lugar do ouro Aqui Certo Ok Vamos comprar isso Perfeito Então expandimos nosso território Até ali Onde eu queria Muita coisa para ser explorado Nossa Nossa tecnologia Ainda não está pesquisada Da maneira que eu queria Nós não estamos fazendo caça Mas nós não estamos passando fome Todo mundo tem uma casa Nossa população já está em 27 Estamos quase produzindo Todos os peixes Que nós precisamos produzir Enfim galera As coisas estão bem estáveis Está bem tranquilo aqui Eu gosto do ponto que a gente está Eu vou encerrar esse episódio por aqui Se vocês gostaram Desse tipo de jogo aqui Deixem nos comentários Pedindo por mais episódios Vai ser um prazer poder trazer para vocês E é isso Meu nome é Waka Aquele abraço E até mais Tchau Tchau